Olá, tudo bem? Você já trabalhou com a técnica de EFT ou TFT, aquela técnica prática de acupuntura sem agulhas, que você vai batendo aqui, vai dizendo algumas frases que você quer liberar, trabalhar, alguma coisa que você está sentindo, aí vem os pontos aqui e vai ativando esses pontos, trabalhando para liberar algum desconforto físico que você tem, algum trauma, alguma situação que você precisa melhorar, pensamento, sentimento ou fisicamente, e já obteve resultados e fica pensando, nossa, funciona, legal. Pois é, é muito legal, funciona e muito, foi muito usado EFT nos períodos quando começou, que a gente comecei a estudar, era usado lá na guerra, eu estudei e entendi isso, que quando os soldados passaram por situações terríveis, e lá eles tiveram muitos traumas, então eles usaram muito essas técnicas para liberar isso depois que eles saíram, voltaram e não conseguiam viver a vida cotidiana. Então, essa prática de EFT, que é a acupuntura sem agulhas, os ajudou muito, e foi se disseminando por aí, ajudando milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, e até hoje isso faz muito sucesso. Eu mesma pratiquei muito e pratico sempre que preciso, porque eu sei, sinto que desbloqueia e limpa, associo com outras práticas, outras técnicas aí. E tem uma outra que chama TFT, que tem a ver com o campo do pensamento. Essa é a diferença de uma delas, das EFT e TFT, é que TFT não fala quando está tocando os pontos, faz uma sequência de pontos e não fala. EFT faz vários pontos, pode mudar o jeito e tal, e vai falando sobre o que está limpando, o que quer trabalhar, o que não quer e tal. As duas são muito boas, depende da maneira como cada um quer fazer. Então, hoje eu queria passar para vocês nesse vídeo o porquê, qual é a razão verdadeira desses pontos funcionarem, por que realmente eles funcionam, o que existe, qual a razão, a causa, o motivo de que esses pontos funcionam. Então, eu vim entender hoje, num novo conhecimento que eu estou estudando, que é a medicina tradicional chinesa. E é um conhecimento grandioso, vasto, que dá para entender a energia do nosso corpo, a nossa saúde, os nossos órgãos, de uma forma assim tão bonita e tão diferente, é maravilhoso. A alma, o espírito, a energia, os órgãos e tudo que eles representam. E esses canais, vasos, que são os meridianos. Então, eu realmente entendi um pouco mais agora, por que realmente esses canais funcionam quando nós tocamos e fazemos o tapping de EFT ou TFT. E é isso que eu quero passar aqui para você. Então, se você quer saber por que que funciona, qual é o canal, do que que está falando aí profundamente esses pontos, para depois você poder praticar com mais confiança, com mais certeza do que você estava fazendo, então fica aqui comigo nesse vídeo. Eu sou a Edneia Romite, terapeuta holística, operadora de mesa radiônica quântica e realizo muitos atendimentos à distância, que você vai poder conferir eles aqui na descrição desse vídeo. Bom, para nós não nos estendermos muito, vamos já começar com o conteúdo, não é mesmo? Então, só peço para você ficar aqui comigo, preste atenção, esteja aqui presente comigo, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Quando nós fazemos o tapping de EFT, quando nós ativamos esse ponto, esse ponto aqui, ele está ligado diretamente ao ponto da bexiga, do meridiano da bexiga. Esse meridiano da bexiga é o B2, ele fala do elemento água, a água, o elemento órgão rim e víscera bexiga. Então, a bexiga está ligada a um sentimento, ao sentimento do medo. Significa que todos nós temos medo, não é mesmo? Você tem medo, eu tenho medo, todas as pessoas têm medo, é normal que tenhamos medo. Mas quando esse medo está exagerado, ele se torna uma paranoia, um medo, um autoritarismo. De tanto medo, a gente quer que seja só daquele jeito, a gente se torna autoritários demais. Ou muito sem força de vontade de viver, parece que está desistindo de querer viver. Tem uma insegurança muito grande, um medo, um desespero que mostra esse desequilíbrio. Então, automaticamente, trabalhando qualquer coisa que você queira, ao tocar nesse ponto, bexiga, B2 aqui, o meridiano, você já vai estar limpando, curando, para trazer o equilíbrio desse medo. A bexiga fica aqui embaixo. Então, essa energia dos canais tem que circular para que essa água suba e desça. Não é a água da bexiga, é o canal água, o elemento água. Precisa estar circulando a energia da água em nosso organismo no equilíbrio. Então, vai trabalhar para desbloquear, para que aqui também a bexiga funcione bem no organismo. E aí, equilibra isso e o nosso medo se torna equilibrado. É um medo que é normal. Então, quando a gente está trabalhando qualquer situação, tocando aqui, já vai estar trabalhando esse equilíbrio do medo. E aí, a gente vai para esse ponto aqui, que é o ponto da vesícula biliar. É o VB1, ponto do meridiano. Então, esse ponto, a vesícula biliar, ela está ligada ao elemento madeira. O elemento madeira corresponde ao órgão fígado e à víscera vesícula, que está junto ali com o fígado. E está ligado ao sentimento de raiva. Todos nós também temos raiva. A gente tem o equilíbrio, tanto aqui do medo, está vendo o equilíbrio aqui? O yin e yang, nós temos o equilíbrio, chamamos de tal. A gente tem que sentir o medo, mas não o medo exagerado. Mas quando se trata aqui da raiva, da vesícula biliar, a gente tem raiva. Ai, não consegui. Isso é legal, porque essa raiva torna uma motivação para que eu acerte o que eu tenha que fazer ali. Então, é uma raiva positiva, não é exagerada, não me prejudica. Mas quando a raiva está exagerada, ela vira uma euforia, uma agressividade, eufórico, agitado, brigão, nervoso, agitado demais essa raiva. Ou então, ela leva para um excesso de timidez, muito tímido, muito quietinho. Também é por conta desse menidiano aqui, da vesícula biliar aqui. Quando estamos relacionados ao tapping desses pontos que eu estou falando. Então, ao trabalharmos aqui, automaticamente nós vamos dispersar essa euforia, essa agressividade, essa timidez, se é o caso. E vamos equilibrar essa raiva para que fique no tal, no equilíbrio dessa raiva saudável. Seja o que for que nós estejamos trabalhando no tapping aí de EFT ou TFT. Então, é incrível, não é? Já vamos equilibrar isso e equilibrar a nossa vesícula para que funcione melhor. É maravilhoso. E aí, a gente vai por esse terceiro ponto aqui, que é abaixo do olho, né? Então, o que é esse ponto aqui? Vamos entender? Esse ponto é o meridiano do estômago, o E1, tá? O elemento, terra, o órgão, é o baço, pâncreas, os vísceras também estão ligados aí, o estômago, né? Aqui, então, esse ponto remete ao sentimento de preocupação. Tá? Quando nós tocamos no E1 aqui, estômago, está ligado à preocupação. Todos nós, dentro do equilíbrio do tal, temos uma preocupação. Que preocupação? Ah, eu tenho que resolver determinada situação. Nossa, eu tenho que ajeitar aquilo, eu não fiz isso. Então, isso pode ser normal. Mas, quando essa preocupação é em excesso, eu fico com a mente agitada. Eu começo a ter ansiedade, a apreensão. E aí, eu começo a desgovernar o meu pensamento. Meu pensamento fica caótico. Então, eu não falo mais direito, troco as palavras, atropelo as coisas, né? Então, eu estou com um excesso dessa preocupação, né? Que deixa ansiosa, agitado, nervosa. Uma ansiedade exagerada, ansiedade, pânico ali também, vem junto um pouco dessa ansiedade. E vem aí essa ansiedade incontrolável e o pensamento agitado, aquela mente agitada. Então, é o baço, é o pâncreas, é o estômago que tem que trabalhar aí pra melhorar, né? Já tem uma dica aí. Ou também, a falta de memória. Agita tanto aí o estômago. O estômago, ele faz o quê? Ele digere, né? Os alimentos. Então, processa tudo isso pra fluir. Então, digere aí os nossos pensamentos, nossas ações relacionadas, nossos afazeres, a preocupação. Mas, vem, tem que estar no Tao, no equilíbrio yin e yang. Não no excesso, nem na falta. Que aí torna uma falta de memória, uma apatia aí. Na mente, que não aprende, que não desenvolve. Então, ao trabalharmos esse ponto no tapping, já estamos trabalhando pra equilibrar esse pensamento, essa preocupação. E trazendo o quê, então? O que a gente traz com isso? A gente vai trazer um sentimento aí de mais satisfação, de mais segurança, pra gente fazer as coisas que tem que agir na vida, né? Então, olha que beleza, já vamos estar trabalhando isso. E esse ponto aqui, né? Que ponto é esse aqui? Embaixo aqui do nariz, entre o nariz e a boca, né? Esse ponto é o merigiano do vaso governador. VG 26. Aqui é o início e o fim, né? Que no ventre a gente começou a ser gerado aqui, fechou aqui, mas tem esse Vzinho aqui. Então, o vaso governador, olha que lindo. Ele é o centro, é o central. Ele começa lá no nosso cóccix, vai subindo, vai passar pelo nosso cérebro, nosso sistema nervoso, vai fazer esse trajeto aí que vai trabalhar o nosso psiquismo. O que é o nosso psiquismo? A nossa psique, a nossa mente vai trabalhar aí e vai descer aqui pela frente, vai trabalhar também lá quando ele vai subir pelo cóccix, nossas partes genitais, né? Então, ele faz essa ligação toda. E ele vai proporcionar com isso uma autoestima. Por isso que às vezes a gente fala que eu me amo, eu me aceito, eu tenho uma autoestima elevada, né? A gente está afirmando já para o vaso governador que faz o quê? O que é a energia que vem circular na Kundalini, quando a gente trabalha em Reiki, eu sou reikiana também, professora de Reiki, né? Ou trabalha exercícios da Kundalini. A Kundalini é a energia que vem lá pelo cóccix, pelos órgãos genitais, pelos chakras, vai circular pela frente, pelas costas, vai fazer esse processo de circular. A gente está movimentando essa energia que vai dispersar pelo nosso corpo. Então, o vaso governador também me leva a entender isso, né? Que vai trazer o quê? Beneficiando, trazendo uma autoestima. Então, a gente sai da baixa estima, do pessimismo para uma autoestima. Uma fluidez melhor e trabalha aí o nosso estômago também, né? Os nossos órgãos, as nossas genitais, nosso psiquismo, trabalha o nosso cérebro. Então, ele faz esse trajeto que é maravilhoso, promove a autoestima. Então, vamos trabalhar aqui, seja qualquer coisa, já estamos trabalhando a autoestima. Esse ponto é o meridiano central, é o VC24. Ele tem ligação com o estômago e ele vai auxiliar a nossa autoestima de novo, a nossa confiança, a nossa clareza, né? Ele também está ligado aí o elemento terra, que é o baço, que é o estômago aí. Que vai o quê? Processar, digerir, ajeitar, circular essa energia, tá? Então, vai trabalhar a clareza de pensamento, sentimento da autoestima, uma segurança melhor aí, uma clareza melhor. Então, automaticamente, quando eu estou trabalhando aqui, eu vou estar trazendo essa clareza para o meu corpo, para a minha mente, para as minhas emoções, para os meus pensamentos, né? Essa confiança, às vezes a gente diz aqui que eu me perdoo, né? Eu me perdoo, me liberto. Vai trazer essa libertação, essa confiança, essa clareza toda. Então, excelente. E o pensamento clareando tudo. Porque está digerindo, está trabalhando através do elemento terra e o estômago, nesse meridiano central, trabalhando para trazer esse equilíbrio da confiança aí, a leveza, a clareza. E aí, a gente vai, tem um ponto aqui, que é o ponto da clavícula, que fica aqui embaixo, né? Nesse Vzinho, desse osso aqui embaixo, do V aqui, para o ladinho aqui. Pode ser dos dois lados, um lá, você vai sentir que tem um ponto de dor. Nesse ponto aqui, quando é trabalhado, o ponto da clavícula é o meridiano do rim. O rim, está ligado, é que elemento? O elemento água. É o órgão rim, realmente. Então, está ligado ao rim, o R27, o meridiano, né? E o rim, ele vai trabalhar o quê? Novamente, o sentimento de medo. Um medo que tem que ser normal, mas aquele medo exagerado. Hoje em dia, por que que muitas e muitas pessoas têm medo, né? Se você perceber o que eu estou falando, vai dizer, a maioria das pessoas têm um medo incontrolável, exagerado. Problemas com medo, é muito. O medo se torna um grande desafio, problema, e gera muitas situações desgastantes, problemas, dificuldades, doenças para as pessoas. Porque o nosso rim, pela medicina tradicional chinesa, ele é a nossa essência, a energia da essência. Mesmo a gente carrega, ali tem um, é uma nossa proteção, né? Da, do nosso, do nossos ancestrais, isso ali. A gente carrega a energia dos nossos ancestralidades no rim. Então, se a gente recebe algo hereditário, né? Dos nossos pais, não tinham muita saúde, alguma coisa. O nosso rim já vem com essa hereditariedade também, né? Se a gente teve ali na nossa infância algumas doenças que a gente teve, alguma coisa, o nosso rim também já foi se debilitando. Se a gente teve alguns abortos, algumas situações assim, ou uma atividade sexual muito cedo, a gente também já deixou a nossa essência, a rim, né? Essa energia de essência que é o rim, já sobrecarregada. Então, o medo se torna muito grande na gente, né? Então, a gente tem que trabalhar a energia do medo, a energia do rim. Então, quando nós trabalhamos nesse ponto da clavícula aqui, a gente vai estar trabalhando a energia do elemento água, rim, né? E pode ver que esse ponto dói, o R27. E vai trabalhar esse medo, né? Trazendo, saindo desse autoritarismo, dessa insegurança, esse medo exagerado, essa falta de força, de vontade, de viver esse desequilíbrio no medo, pra promover esse equilíbrio. Então, seja qualquer coisa que a gente tá trabalhando no tapping de EFT ou TFT, teu problema, tua situação, a gente vai estar trabalhando pra eliminar esse medo, curar, trabalhar, equilibrar esse medo no canal do meridiano R27 aqui do rim. Que trabalho é isso, né? Esse também, como eu disse, a gente já carrega às vezes esse problema de medo que todo mundo tem muito grave, porque já vem aí de antes da gente nascer, já nasce já com essa essência sobrecarregada. Então, quanto mais você se equilibrar, melhor aí. Trabalhar os medos, né? E equilibrando. Então, sai também da indecisão, trabalha aí os problemas sexuais, né? O rim tá muito ligado a isso, a essa água, né? A emoção. Então, vai trabalhar esse equilíbrio aí também. E logo vai trazendo o quê? Promovendo paz. Quando a gente não tem medo, quando a gente tem o medo no equilíbrio, o que a gente sente? Ai, alívio, a gente sente paz, né? A gente sente segurança, né? E vai ter também o equilíbrio aí sexual melhor, né? Então, é importantíssimo isso. Automaticamente, seja qual for a sua situação que você tá fazendo, o EFT, o TFT, ao trabalhar nesse ponto aqui, já vai tá trabalhando esse equilíbrio do rim, que é bem significativo. Fala a verdade, é ou não é? Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu? Faz favor, vamos se inscrever nesse canal e compartilhar pra um maior número de pessoas. É tão bom entender isso e despertarmos ainda mais, né? Pra gente poder depois praticar com mais qualidade essa terapia, essas técnicas aí que você pode fazer do seu jeito, mas entendendo por que eles funcionam, não é mesmo? É ótimo isso. E aí a gente vai trabalhar o ponto, também existe um ponto aqui embaixo do braço pras mulheres aqui na alça do sutiã, né? Ou quatro dedos abaixo aqui da axila. Esse ponto aqui, ele é o meridiano do baço pâncreas, o BP21. E ele tá ligado ao elemento terra pela medicina tradicional chinesa. Também ao estômago, né? E o elemento terra tá ligado à preocupação, né? Aquela preocupação exagerada. A gente tem que tá no equilíbrio, no tal. A gente tem que tá naquela preocupação pra poder viver, fazer as coisas, mas não naquela coisa aflita, ansiosa, que não sossega, que o pensamento não sossega, sente insônia, sente desequilíbrio demais. Não. Uma euforia, né? Ou falta de memória, não se lembra, fica tudo confuso. Então, ao estarmos trabalhando esse ponto aqui embaixo do braço, né? Que é o ponto do baço pâncreas, meridiano BP21, nós vamos estar trabalhando esse medo do futuro, essa culpa, essa ansiedade, essa euforia, essa preocupação, essa falta de memória. Vamos trazendo o tal de volta, o equilíbrio dessa preocupação, né? Aquilo que faz com que a gente... Ah, tem que resolver isso, solucionar isso, solucionar, né? É algo positivo, mas não algo que me aflige, que me perturba, que me machuca. Então, a gente vai estar trabalhando isso. Então, você vai tocar nesses pontos que é bem significativo. Então, muito importante entender quando você está trabalhando a EFT aqui nesse ponto, você está equilibrando tua mente, a preocupação, vai estar trazendo mais confiança, a libertação dessa culpa, saindo desse medo do futuro, dessa euforia, dessa ansiedade, para equilibrar essa razão, esse pensamento, para digerir melhor as ideias, né? E aí, o corpo também se harmoniza, há esse brilho para que você possa fluir melhor. Então, é lindo, é maravilhoso trabalhar esses pontos entendendo como eles funcionam. E aí, existe um ponto aqui em cima da cabeça que é o chakra coronário, né? Na verdade, quando nós fazemos assim, se a gente colocar todos os dedos ou colocar dois dedos aqui, a gente vai estar trabalhando vários pontos de acupuntura bem significativos aqui pela medicina chinesa, né? E tradicional chinesa. E o ponto aqui que a gente vai tocar do chakra coronário é o VG4. Vamos ver se é esse mesmo, o VG4. Então, ele é chamado de Pátio do Espírito. Olha que lindo, gente! Pátio do Espírito. O chakra coronário nos liga ao cosmos, ao divino, né? E automaticamente, esse meridiano vai trabalhar esse nosso espírito. Então, ele vai trazer calma, relaxamento, vai despertar os nossos sentidos. que sentidos? Nossos sentidos dentro do equilíbrio, o nosso tato, nossa visão, todos os nossos sentidos dentro de um equilíbrio. Trazer, despertar aí melhor, né? Sair da insônia, da palpitação, agitação, ansiedade novamente, acalmando, serenando, acalmando mais do que o nosso espírito, que é a nossa energia em si como um todo. Então, trazendo essa calmaria aqui, né? No chakra coronário, nessa conexão divina aqui no nosso corpo, na nossa vida, em relação ao tapping que estamos fazendo. Então, olha que lindo, que maravilha que é isso! E aí, gente, às vezes a gente vai trabalhar no EFT, principalmente, a gente trabalha o ponto de karatê, né? Vamos ver aqui, que é aqui, né? O ponto de karatê. O que que esse ponto aqui, quando a gente está batendo, significa? Olha que maravilha! Você vai ficar todo dia fazendo isso agora, porque mesmo que você não esteja fazendo aí o EFT, um tapping, só fazer isso aqui já vai trabalhar coisas boas em você. Então, quando nós trabalhamos ali, é o ponto do intestino delgado, a víscera e intestino delgado, o ID3, tá? Então, é do elemento fogo. Fogo, o elemento fogo corresponde aí. Então, o intestino delgado também corresponde ao coração. Então, olha só, esse sentimento que tem do intestino delgado tem a ver com alegria. O intestino delgado é ele que absorve os nutrientes, né? Que depois vai liberar para o intestino grosso soltar, para a gente soltar aí através esse ferrindo que não serve mais, né? Então, quando a gente faz isso, a gente não sente uma leveza, uma alegria, né? É uma coisa boa, né? Soltamos, deixamos sair da gente. Então, quando nós trabalhamos esse ponto, se está em desequilíbrio, a gente está muito apático, a gente não está bem, a gente sente novamente aquela euforia, a gente fica presos ao passado, né? Às vezes, é o intestino preso aí que fala, né? A gente está muito preso também nos sentimentos, nas ideias, nas crenças, em situações. Então, quando nós trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar esse intestino delgado para ele poder absorver o que é importante, soltar o passado, ficar mais aqui no presente, né? E sentindo mais alegria, leveza, bem-estar. Gente, é incrível isso! E é só fazer isso aqui, só isso aqui. Automaticamente, mesmo que você não faça tapping, faça isso, porque o nosso intestino diz que é o nosso segundo cérebro, né? Porque ele é parecido aí com o nosso cérebro, né? Quando você vê o desenho do intestino e o cérebro. Quando nós vamos ao banheiro, a gente sai leve, sai alegre, ai, que coisa boa, né? E aí, a nossa clareza mental fica melhor, nossa razão, nosso sentimento, nossa pele, tudo melhora. Então, tudo vai melhorar, aí a gente solta, o passado e fica no presente, aqui e agora, renovado, é uma renovação de energia muito boa. Então, trabalhar esse ponto do intestino delgado vai proporcionar essa leveza, essa alegria, soltar o passado, estar no presente, fluir melhor. Então, quando você está fazendo a prática de EFT ou TFT, você vai estar trabalhando isso. E aí, existem outros pontos aqui, né? que pela TFT são trabalhados esses outros pontos. Vamos ver? A gente já trabalhou ali o ponto acima da cabeça e chamam de ponto gama. Qual é o ponto gama? Esse ponto gama, ele fica aqui, bem aqui, entre os dois dedos aqui, aqui, um intervalinho entre eles aqui, o ponto gama. esse ponto é chamado do sangião. É o triplo aquecedor TA3. Ele é tão lindo porque ele regulariza a circulação do Ki. O que é o Ki? Ki é a nossa energia. Quando a gente não tem energia, a gente está assim. Então, ele equilibra essa energia nos triplo aquecedor em três pontos importantes. para você entender aqui e ficar claro. No triplo aquecedor superior, no aquecedor superior, a parte de cima que corresponde a coração, pulmão e a proteção aqui do nosso coração, o pericárdio. No aquecedor central, que é o baço, pâncreas e o estômago. E no aquecedor inferior, que é o fígado, rim, bexiga e intestinos. Gente, olha que lindo! Vai trabalhar tudo! Essa partezinha aqui, ó. Aqui, tá? Aqui, ó. Você bater nesse ponto chamado ponto gama. Ele vai regularizar essa energia de todos esses pontos aí. Vai harmonizar o Ki de todos esses pontos, de toda essa energia do fígado, do estômago, do coração, do pulmão, né? Porque nós temos o Ki, a energia de cada órgão. E ele vai regularizar como um todo, normalizando. Olha só, ele vai fazer uma transformação e movimento dos fluidos corporais, né? Que são fluídas? As águas, as coisas, o sangue que tá aqui, os fluidos corporais, na digestão, na excreção, naquilo que a gente tá digerindo e naquilo que a gente tá eliminando, coordenando e distribuindo esse movimento de energia pra garantir o suporte contínuo dos meridianos, permitindo um suave fluxo sem causar obstrução. Gente, olha como vale a pena a gente fazer esse ponto o gama quando a gente tá limpando o desequilíbrio que a gente tenha. Trabalhar esse ponto é maravilhoso, é maravilhoso. Por isso que no TFT, no FT também, eles associaram além desse ponto que já faz maravilhas, tem uma associação aí de trabalhar algumas outras questões aí que fecha o olho, vira, gira em chírculos, olha pra baixo, olha pra cima, pra realmente trabalhar ainda mais profundamente aí. Então, só aqui você entendendo isso, você vai dizer meu Deus, eu já quero fazer essa técnica agora, porque é muito bom, né? E aí, vamos ver aqui, então ele vai trabalhar sair dessa solidão, dessa desespero, tristeza, vai mudar isso pra leveza, pra alegria, pra ânimo, é maravilhoso. e ainda tem pelo TFT o ponto do intestino grosso, que é o dedo indicador, é o IG1B, né? Que vai aqui trabalhar nesse ponto aqui, então, que é trabalhado aqui, vai reduzir a inflamação e acabar com a dor, olha só, reduzir a inflamação e acabar com a dor. Que dor? Dor do corpo, dor emocional, dor mental, da situação que estamos vivendo, então, trabalhando esse indicador aqui, que é o intestino grosso, elemento, fogo, yang, o calor, o excesso das coisas aqui, pra promover esse equilíbrio, né? Pra agir também através do metal, que é o pulmão, né? Pra equilibrar e fazer o movimento. Logo, vai trazer o quê? Alegria, serenidade, felicidade. E aí, a gente também tem o dedo mindinho aqui, ó, no pontinho aqui, do lado de dentro, que vai ser o C9. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Ele é a energia do fogo do coração. Tá ligado ao órgão coração. Então, ele vai clarear a nossa mente, vai trabalhar a palpitação, né? Às vezes, no coração, agitação, insônia, pra equilibrar isso, trazer, dormir o sono tranquilo, acalmar o coração, deixar ele mais sereno, mais equilibrado, é que sair da apatia, às vezes, a pessoa tão apática, pra ter um ânimo melhor, né? Porque trabalha a energia do coração. Coração, alegria, né? Trazendo a alegria natural aí, movimentando a energia, o que do coração? A energia do coração, que é a energia da alegria. Então, vamos trabalhar quando trabalhar nos pontos de EFT ou pontos de TFT, fazendo esse ponto também. Ok? Então, era isso que eu queria passar aqui pra vocês neste vídeo como funcionam, por que funcionam e por que quando nós fazemos aquela rodada de EFT ou de TFT trabalhamos esses pontos. Se você entender isso, vai ficar mais fácil agora quando você for fazer as técnicas, você vai dizer uau, agora eu sei pra que funcionam e por que funcionam. Você tem uma base mais forte e vai estar equilibrando aí como um todo. E quando a gente compreende, a gente assimila isso, isso já é um ganho mais na consciência, um ganho mais pra poder fazer esses exercícios, essas práticas e realmente se beneficiar delas. Tá bom? Quero fazer um outro vídeo então com algumas práticas aí, feitas de EFT, de TFT que podem ser práticas aí pro dia a dia. Mas eu quero ver muitos comentários, muitas curtidas nesse vídeo, muito compartilhamento e muitos inscritos aqui. e aí eu vou vir trazer esse outro vídeo pra vocês. Combinado? E quem quiser realizar os atendimentos aqui do Espaço Recrise aqui na descrição do vídeo. Acesse aí e venha realizar. Aguardo você. Um abraço de boas vibrações. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto